O NetBus, o ônibus com internet criado pela Secretaria de Educação de Santiago, está rodando desde o início da semana. Fica na frente de duas escolas pela manhã e duas pela tarde, à espera dos alunos que se conectam na rede Wi-Fi para fazer pesquisas, imprimir os trabalhos para fazer em casa ou até mesmo ali no próprio NetBus. Essa inovação está sendo muito bem aceita e já outros municípios buscando o projeto. Antes não tínhamos o acesso de alguns alunos à internet, né, para a realização das suas pesquisas. E agora, então, tem essa oportunidade de eles estarem aqui na escola, nas quintas-feiras pela manhã, realizando essa pesquisa dentro dos trabalhos físicos que a escola está entregando e que os professores mandam semanalmente para eles. E como estava a expectativa do seu filho em relação ao NetBus aqui na escola, Eron? Ah, ele estava muito ansiado. Ele perguntou, era seis horas, hoje pode estar no mapa a vida. A gente tem novas formas de aprender através da internet, daí é bom para quem não tem muita condição de ter internet, não ter telefone, daí NetBus ajuda. Para mim é uma oportunidade única, né, que os alunos têm de se conectar ainda mais, né, com a internet. Ajuda muito e eu acho que foi uma forma que a prefeitura, uma forma extremamente importante que a prefeitura priorizou. Nossa secretária de Educação, Mara Rebello, então, novamente, conversando sobre o NetBus, aí já tendo alguns dias já rodando pelos bairros, né, Mara, já excursionando pelas, passando pelas escolas. Como é que está sendo a aceitação dos alunos, dos professores, frente a essa novidade da educação municipal? O NetBus, ele iniciou, né, o cronograma das atividades na segunda-feira e desde então, hoje na quinta-feira já estamos neste território, aonde as famílias estão buscando os alunos vindo acessar as suas atividades, já levando impressas para aqueles que não têm condições de realizar as atividades dentro do próprio ônibus, que os alunos levam para os seus lares para realizar junto às suas famílias, né. Então, nesse momento, a gente, mais uma vez, lembrando que escolar unindo escola e lar numa estratégia que vem dando muito certo, porque quem ganha é a nossa comunidade de alunos na sua aprendizagem. Tchau, tchau.